Oiê, mais um vlog nesse canal. Sim, estou sumida, gente, tanta coisa, mas eu vou pra uma viagem muito especial, então eu precisava registrar, vocês sabem que eu amo registrar viagens muito divertidas e diferentes, legais, eu gosto de deixar registrado aqui no YouTube. Você que tá aí comigo, pode viajar junto comigo através desse vídeo, então é muito legal. Enfim, vou começar o vlog hoje arrumando mala, sim, arrumando mala das crianças pra vocês tirarem uma ideia de como que funciona quando arruma. Eu adoro compartilhar essas dicas com vocês. Temos aqui o quê? Uma criança já acordada. Não é mesmo? E ontem à noite eu já lavei algumas coisas que tinham que lavar, já separei também aqui em cima do balcão algumas roupas da Valentina. E a gente viaja hoje à noite, é, amanhã de madrugada, assim, entendeu? Pouco tempo, então é isso. Mas eu vou mostrar, vou vlogar pra vocês o arrumando mala e depois na viagem, também vai ter vlog da viagem. A gente vai pra uma cabana, tô muito animada. Já tá marcada essa viagem há muito tempo. Agora em setembro, dia 7, eu fiz 5 anos de casada, então é uma viagem comemorativa, mas com os filhos, que eu acho que é muito mais gostoso poder lembrar desse momento com ele, compartilhar. O lugar que a gente vai também é muito gostoso. Então é isso, vou levar vocês comigo e esse vlog vai ser mais arrumando mala, carregando carro, perrengues pré-viagem, né? Porque sempre tem perrengue com criança, vocês já sabem. Então é isso, deixa seu like, se você não é inscrito no canal também, se inscreva aqui embaixo no canal. E é isso, bora vlogar comigo. Gente, ó, peguei uma frasqueira aqui. Olha que linda essa frasqueira. É, peguei pra colocar coisa pra eles. Então aqui tem de tudo. Tem, é, repelente. Repelente é muito importante porque a gente vai pro meio do mato, né, galera? Escovinha do joca, protetor solar, tem alguns remédios também. Essa é necessária das crianças. Aí aqui eu já separei algumas coisinhas, tipo, de boca, coisinhas de sair, roupinhas de sair. Roupinhas de frio, vestidinhos. Aqui também tem roupa pra dormir. Tô arrumando assim, tá? Tá uma bagunça, mas ao mesmo tempo tá organizado. Tô levando algumas roupas de sair porque a gente pretende passar o final de semana em São Paulo. Aqui são 11h30. Falei pra ele pedir uma armita hoje pra dar tempo, pra tia Leandora não ficar mexendo com comida, pra ela poder agilizar junto com a gente. Então ele vai pedir uma comidinha. Eu tenho salão meio dia em 15h, então vou me arrumar porque eu tenho que ir. E aí eu volto, terminar a bagunça. Ainda tem que ir no mercado, meu ziricórdia, levar coisa pra deixar pra lavar. Tá tenso, mas vamos lá. Gente, já se passaram muitas e muitas horas. E só de sutiã, mas vou mostrar pra vocês. É, Valentina. E aí, Valentina. Eduarda. Opa. E manda o pincel. Ó, tá com defesa de pincel. Ah, Eduarda, só um pouquinho. Você vai ver que vários vai sair. Olha a técnica dela. Profissional. Não, ela pegou um banco, gente. Ela pegou um banco. Abriu o armário. Abriu o armário pra pôr as pernas. Tá sentada aqui, ó, na pia da cozinha. Ó, ó a técnica dela aqui, maravilhosa. Ah, deixa eu pegar o sujo então, né? E quem precisa de luvinha, é na mão mesmo, ó. Tá vendo? Só porque eu quero esse daqui, não é sujinho. Ó, ela já lavou. Olha isso aqui, gente, a cor disso. Tava sujinho, porque não brava o cara dessa cor aqui não. Tão forte assim. Esponjinhas. Quem quiser, vou passar o contato dela e deixar aqui embaixo. Ela nem sonha, mas esses pincels tão sujos já faz o que? Um ano? Tá pigmentada. É, tá pigmentada, não sai. Enfim, vou... Se tem alguma coisa pronta, não tem. Eu tenho que montar toda a cadeirinha ainda. Eu tenho que montar toda a cadeirinha das meninas. A cadeirinha das crianças. E eu tô na função mala. E vou mostrar pra vocês a mala das crianças, como que tá. Temos várias roupas aqui, que a tia lindaora já lavou pra mim. Quer dizer, passou, eu lavei, né? Eu lavei ontem à noite, dela passou pra mim. E aqui já temos algumas coisas separadinhas. Conjuntinhos, pijamas, separados. Pra colocar dentro da mala. E ali é tudo junto. E eu tirei dessa mala que o Ricardo foi viajar. Tava limpa. E agora só falta montar a mala. Essa mala aqui vai ser das crianças. Então metade Joaquim, metade Valentina. E depois a gente vai pegar uma desse tamanho pra mim e pro Ricardo. A mala das crianças. Que zona. Misericórdia. Tem coisa aqui em cima. Tem roupa aqui em cima. Essa mala aqui é a que a gente vai levar no carro. É que minhas coisas já estão todas aqui. Só falta o do Ricardo. Deixa um espacinho pra ele. Oi, cara. Oi, gente. Oi, gente. Esse aqui fundo de galinha sai. Nossa Senhora, cara. Como é que dorme? A criança não dorme, né? Ah, deixa eu te mostrar a música que eu tô viciada. Alexa, tocar... Ana... Kale... Tocar... Alexa, tocar boiadeira. Essa daqui é mais... Essa é com funk. Vapu, 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 vapu. Vapu, vapu, vapu. Vapu, 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 vapu. Vapu, 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 vapu. Vapu, vapu, vapu. Vapu, 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 vapu. Vapu, vapu, vapu. Vapu, vapu, vapu. Vapu, vapu. Deixa eu ver... 5 e 51 da manhã. Vapu. Olha lá que belezinha. Vapu. Os dois quer colo. Vapu. Oi, gente. Estamos no carro já. Olha aqui. As crianças estão dormindo. Pensa num perrengue Pra essas crianças dormirem Gente É a mulher de Valentina aqui do trabalho Gente, como ela Ela odeia andar de cadeirinha Então, quando a gente colocou ela nessa cadeirinha nova Que a gente comprou Acho que ela não se acostumou E é a primeira vez que ela tá viajando De frente, ela sempre viaja de costas E eu achei que ela ia Se adaptar melhor, né Porque ela super quer Saber o que a gente tá fazendo Sempre quer ver o que a gente tá fazendo Então eu achei que ia ser Mais fácil de pensar num perrengue O Joca teve que tomar remédio E também fez birra pra tomar Ele passa muito mal em viagem A gente já viajou algumas vezes E ele sempre vomita Durante a viagem E ele tem que tomar o remédio A gente teve que esperar a farmácia abrir Porque o nosso remédio não tava Então a gente esperou a nossa farmácia abrir A gente esperou O nosso remédio tava Não tinha ontem remédio Então a gente teve que esperar a farmácia abrir hoje Pra eu poder pegar o remédio Eu só sei que pensa num tramo Mas é assim E é isso Agora são 7h58 Já era pra gente tá na estrada Parou aqui A gente vai comer A gente vai comer pão de queijo E tomar um café com leite E partiu Porque senão a gente vai chegar tarde lá Mas é isso Vou folgando por a vocês Vou folgando por a vocês Chegamos Chegamos Um vlog por aqui E amanhã Eu começo Um novo vlog Mostrando um pouquinho daqui Que é muito lindo Tá bom? Um beijo Se você não é inscrito no canal Se inscreva Dá o seu like E até o próximo vlog Tchau Tchau